Vai começar a batalha! Independente da batida, o cabinho é trilhado por rosas e espinhos Aí eu não vou ficar em pranto, eu nunca me espanto Por isso meu parceiro é sem passacina no branco Porque aqueles caras que não honram, quem é em branco Essa cultura é desse jeito, a medalha até de desonra Rosas e espinhos no papel, eu sou eu que faz crescer a chuva que cai do céu Chuva, peço que caia devagar, só não vai cair mais rápido que cê me sissipar Sacou? Que sua rima é muito ruim, por isso que nesse caminho cê não evolui Vou pagar de analfabeto, vou ser um paspalho, TRK é Patrício, ruim pra caralho Mas caralho é com C, é que eu tava rimando, rimou você É com C mesmo, por isso eu dou minha alma, aí hoje você vai sentir até o karma Que eu boto o cara na frente pra poder falar, que simplesmente aí eu vou te meter lá de acá A palavra te salva e te mata, tenho karma, mas acredita em dar no karma, então se arma Sacou meu parceiro com essas suas palavras inúteis, aqui cê não é artilheiro É, artilheiro sim, aqui que ingere, simplesmente meu mano, você trouxe o epiderme Desse jeito aqui que eu travo e destravo, só que desse jeito o sofista ali foi raso A sua rima que é raso e tá de bobeira, cê acabou de apanhar ali no histórico da blogueira Da blogueira, minha parceira, essas suas rimas aí não são brasileiras Aproveita e faz o daily vlog, porque simplesmente quando eu rimo sua mente explode E cê não pode, por isso quando eu vou mandando papo aqui no mic eu sei na mente cê me envolve Se for fazer um vlog sobre a sua mensagem, nunca que vai ser um filme e sim um ponta-metragem Desculpa meu irmão que você tá de viagem, você não tem nem freestyle e nem um pingo de bagagem E aí faz palma geral aí família, não é verdade? Quem começou foi o PRK, certo pro adem de rima Quem gostou mais da rima do MC PRK faz barulho Diferentemente quem achou superior a rima do MC Guinho faz barulho Se é do tamanho do seu sonho, então levanta e vai buscar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não adianta dormir ficando o cu cu no sofá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não adianta, não adianta, não adianta Cê se adianta que hoje cê vai perder sua garganta Se cair, vai dar a mão e te levanta Só que você não se sustenta E vai vai na próxima rima Cê tá ligado, eu vi na próxima fase Ou na próxima frase Desse jeito eu consigo tranquilo E contra mim eu percebi o quanto que cê é o MC caminho quase Entendeu? Cê nunca tem uma certeza Por isso cê acerta sozinha, mas não tem pureza Só que seu piso ali é colha, cê tá ligado, eu te rasgo Porque é a garganta, cê hoje conhece a garganta do diabo Que ela vai até parar desse jeito a sua A sua atividade pra poder constar Radioatividade que eu queria dizer Só que atividade pra poder manter É, não é por lazer E muito menos um entretenimento Que pra colar que você tem que manter o discernimento A garganta do diabo não Assinei um papel e no purgatório Se Deus quiser eu já vou pro céu Estilo criou no perdo, eu explico pra você E eu sou hoje da boca do ferno e espera você Ah, só que cê é criado em laboratório Não é purgatório, essa pulga tá no oratório Aí eu vou deixar pra lá Pular de cabeça em cabeça Pra manter o freestyle e o lado bom cê se esqueça Parsa, eu falo pra tu De cabeça em cabeça Nas ideias cê shampoo E eu vou estourar com champanhe Cê tá ligado pro Hoje eu te mato igual um Só que no freestyle cê tá reivindicado É porque o meu freestyle aqui é bem condicionado Aí eu quero ver, eu vou freestyle Pago o tempo com a mesma moeda E hoje eu vou te emprestar o shampoo anti-queda O shampoo anti-queda É desse jeito cê caiu aqui de paraqueda Cê tá ligado então o meu ouvido preserve Pra mandar as imabuas cê shampoo recebe Pega logo e usa um sala online Desse jeito nessa sala cê não tá online Porque eu tô falando aqui que não destrave Hoje eu vou batendo na sua cara e cê fica grave Terceiro 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 Aí vamos de volta a pouco Ô irmão, é o MC que é o que precisa do terceiro Que fala tá fácil O MC que é o que precisa do terceiro O MC que começou Levanta a mão pra rima do Guinho Família que gostou mais da rima do Guinho Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Certo? Visualmente pode abaixar a mão Levanta a mão pro PRK O de boné laranja Agora vem geral numa só voz Terceiro 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 Tem a roda Futural Só o MC que aniquila Batalha da onde? Batalha dos Vila Roda Futural é só o MC que aniquila É a batalha da onde? Batalha dos Vila Oh, 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 oh Aí satisfação família Vamos fazer valer É um evento importante então 3, 2, 1, tempo Tá ligado parça que eu sou capaz Pedir o terceiro pra ver se apanha mais Que tiraram façam de domingo essa parada Mas ainda não tiraram a tal das vidas cacetadas É, só que eu falo, então não trinca Porque contra mim, parceiro, se vira nos trinta Quero ver se você vai pegar, que não compete E hoje eu vou mostrando que essa vida é cassete Aê, seu pouca marcha, eu vivo nos trinta E aonde você caga, o gari já chega e limpa Cê tá ligado e o que te bate é uma revolta A batalha é não ser trinta e cê perder não bate e volta Na hora que o gari aqui deixa limpo Só que, parceiro, hoje eu acabo com o garimpo Aí eu vou falando, juntando uma bala com a outra E mostrando aqui que as ideias é mais que louca Cê acaba com o garimpo? Cê tá ligado por isso que contra mim cê é o pior Favelado que adianta é tá limpo Com as roupas do brechão eu levo um a mais que adiante Ah, então vá adiando Porque simplesmente no bazar que eu fui descolando Saiu de lá meu parceiro muito mais que estiloso Os caras jogam minhas roupas rasgadas e hoje eu sou corajoso Sério que cê compra no bazar? Então por que com o garimpo você tem que acabar? Cê tem que garimpar, cançar uma peça Tá vendo o que cê fala, não condizem, não processam Só me estressa Ah, ok, ó, 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 ó No freestyle você tá só E simplesmente meu parceiro tem que você não assumir o B.O. Porque cê tá só É que cê não dá brecha Simplesmente aí eu compro no brechóis e cê dá brecha Pela batalha foi ruim, vem no barulho Pela batalha foi ruim, cê é louco? Cê é louco, lógico que é Sabe por que foi feita no best, ó, irmão? É, palma pra quem não gostou Dá pra ver isso aí Por além de quem começou Quem gostou mais da rima do MC Guinho faz barulho Diferentemente de quem achou superior a rima do PRK Barulho pra rima do PRK Aí, mais uma vez, família Barulho pra rima do Guinho Barulho pra rima do PRK Faz barulho aí pro moleque Barulho pra rima do PRK Barulho pra rima do PRK Barulho pra rima do PRK